Foram quase oito horas de operação até a polícia conseguir prender todos os integrantes da quadrilha que agia em Santa Inês. Danilo Ferreira Barbosa, Flávio Mascarenhas Farias, Jefferson Silva de Lima, Josivá Heleno da Silva, Ivanilson Pereira, Valéria de Souza Nascimento e Raquel Silva Cantanieide foram presos poucas horas depois de sequestrarem um empresário que veio a Santa Inês a negócio. Foi feita uma investigação que durou até o volta de quatro horas da madrugada, onde todos os elementos já estavam presos e os objetos todos recuperados. A vítima já havia sido liberada e os bens foram apreendidos e devolvidos também. O sequestro aconteceu na noite do último sábado. O empresário, que é do estado de São Paulo, foi surpreendido quando chegava na casa de um cliente aqui em Santa Inês. O empresário e o carro dele foram abandonados em estradas diferentes na zona rural de Santa Inês. Os bandidos levaram mais de 100 mil reais em joias de ouro, pouco mais de 4.800 reais em dinheiro e 70 mil reais em cheques que estavam com a vítima. De acordo com a polícia, a quadrilha era especializada em roubo de joias. Três deles vieram de outros estados para participar da ação criminosa. Tem dois elementos que são de Brasília e um de Tocantins. E uma pessoa que é a mentora, ela organizava tudo e recrutava esses elementos que vinham para cá só para cometer o crime. E após eles se deslocavam novamente para o seu estado de origem para poder vender as joias. Para a polícia, era Raquel Cantanheide quem coordenava as ações da quadrilha em Santa Inês. Inclusive, era quem escolhia as vítimas. Raquel é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Muitas pessoas a conhecem como empresária. Ela que dava apoio logístico a essas pessoas. Ela que movimentava essa engrenagem de informações que repassava para todos esses membros. Todos deverão responder por roubo, extorsão mediante sequestro e organização criminosa. Nós iremos encaminhá-los para a unidade de ressosserização de Santa Inês. E as mulheres serão encaminhadas para São Luís. E as mulheres serão encaminhadas para o seu estado de origem para o seu estado de origem para o seu estado de origem para o seu estado.